Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Queridos Romeiros devotos da Senhora Aparecida Nossa saudação fraterna a você que se faz presente E também a você rezando aí de casa conosco Através dos meios de comunicação Do portal A12 do Aparecida ao Vivo Nossa primeira missa deste domingo Aqui no Santuário Nacional E é com muita alegria que acolhemos todos os Romeiros Aqui no Santuário Nacional Dando continuidade a Romaria do Terço dos Homens Que este ano tem como tema Terço dos Homens Caminhar com Maria Para viver e crescer em comunidade E o lema Na casa da mãe Renovamos o compromisso missionário É nesta alegria que nós estamos aqui na casa de Nossa Senhora Você aí em casa rezando conosco Que queremos acolher todos de longe de perto Com uma calorosa e bonita salva de palmas Sejam todos bem vindos A liturgia deste domingo Ela vai nos orientar o seguinte No coração do cristão Deve residir o amor E a misericórdia Davi escolheu o perdão E Jesus nos ensina a ter um coração Sempre disponível Para perdoar Acolher Servir Com o amor Não importa quem quer que seja O amor A misericórdia Não tem fronteiras Trata-se de contemplar Cada pessoa Como meu irmão Ou minha irmã No ensinamento de Cristo Encontramos verdadeiramente O modo certo De viver A nossa fé Cristã Queremos iniciar a nossa Santa Missa Acolhendo a imagem Da Senhora Aparecida Que vem pelas mãos do Presidente Dessa Santa Eucaristia Fiquemos em pé Cantemos juntos Acolhendo a procissão E também a imagem Da Senhora Aparecida Com a igreja Subiremos Ao altar Do Senhor Com a igreja Subiremos Ao altar Ao altar Do Senhor Toda a igreja Que está Para encontro Com Deus Ele mesmo Marcou Para nós Filhos Seus Deus Com a igreja Subiremos Com a igreja Ao altar Do Senhor Com a igreja Subiremos Ao altar Do Senhor Senhor Com a igreja Com a igreja Com a igreja Subiremos Para o altar Para encontro Para encontro Logo Com a igreja Ele mesmo Para encontro Com a igreja Com a igreja Com a igreja subiremos ao altar do Senhor Preside a nossa Eucaristia o missionário redentorista, o padre Hélder José Temos também a alegria de colher entre nós o Diácono Permanente que irá se apresentar Diácono Leandro Valber, Paróquia Santana, Benedita, Arquidiocese de Curitiba Estou acompanhando a Romaria do texto dos homens da nossa paróquia Um bom dia a todos Bom dia Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta Eucaristia Que iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A voz, paz e fé da parte de Deus nosso Pai A graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo No amor e na comunhão do Espírito Santo Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Ato Penitencial Ó Pai, vosso Filho nos ensinou a amar, perdoar e servir Confiantes em vossa misericórdia, vimos vos pedir vosso perdão Passamos o nosso exame de consciência Arrependendo-nos das nossas faltas Suplicando a misericórdia de Deus para conosco Senhor, que me és de salvar Os corações arrependidos Pedade, edade, edade de nós Pedade, edade, edade de nós Pedade, edade, edade de nós Pedade, edade de nós Pedade, edade, edade de nós Pedade, edade de nós Pedade, edade de nós Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Entoemos o hino de louvor Por a trindade de nós, por a trindade santa Glória, glória, anjos no céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus e Pai, nós os louvamos Aloramos, bem bonitos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoar Glória, glória Lá no céu, toda a Assembleia Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Vós que estás junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino Glória, glória, glória Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, glória, glória, l proverbial E na terra, homens de paz Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém! Liturgia da Palavra, vamos ouvir o Senhor. A Palavra ensina e exige que tenhamos sempre um coração disponível para amar, servir e perdoar. A escolha é nossa. Ouçamos. Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, Saúl pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de três mil homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saúl deitado e dormindo no meio de barricadas, com a sua lança à cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi, Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu, não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficará impune. Então, Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saúl e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse, aqui está a lança do rei, venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendiz-se, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendiz-se, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo, Adão, é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora que vos dou. Que também vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A vós que escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. Dá quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peça o que o devolva. O que vós desejais, que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis, ou bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis. Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis. Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio bem e prestai, sem esperar, coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai a vós, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida, com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. Amém. Louvado sejam Jesus e a Virgem Maria. Nossa, irmão Carlos do céu. Está difícil, não é? Não ouvimos. Louvado sejam Jesus e a Virgem Maria. Amém. Agora sim, uma salva de palmas a todos nós, ao Evangelho que acabamos de acolher. Caro diácono que concelebra esta Eucaristia comigo, a nossa equipe aqui, leitores da palavra, ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística, o querido irmão Carlos, missionário redentorista, a Romaria aqui presente, da juventude, jovens de Jundiaí, no estado de São Paulo. Isso, a Romaria do Terço dos Homens também, aqui presente, neste final de semana, rezando, agradecendo, na casa de Nossa Senhora Aparecida. Que alegria tê-los aqui. O nosso coração, aqui na casa da mãe Aparecida, está sempre em festa. Nós passamos assim momentos difíceis, desses dois últimos anos. Agora, as coisas já estão se acalmando um pouquinho. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui na casa da mãe Aparecida, mesmo com o santuário vazio, rezando e acompanhando você lá em casa e nós aqui, aqui na casa da mãe, nós estamos, estaremos sempre em festa. Celebrando, agradecendo, eu tenho absoluta certeza, de que o seu coração, lá em casa, nos tempos em que tivemos que ficar um bocado reclusos, afastados uns dos outros, você sintonizando aqui a casa de Nossa Senhora, o coração apertava. Uma vontade imensa, de estar aqui na casa, de nossa querida mãe. E por que é que a gente vem, aqui ao santuário? A casa de Nossa Senhora Aparecida, casa de Deus, morada de irmãos e irmãs. Porque nós queremos, falar com ela. Porque nós queremos, nos reunir, assim, bem pertinho, juntinho, ao redor do altar. Porque nós queremos, agradecer, porque nós queremos louvar, bem dizer. E Nossa Senhora Aparecida, ela, está o tempo todo, conduzindo, a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos, para o Seu Filho Jesus. Nós tínhamos, antes das obras de acabamento, aqui no santuário, bem ali, na entrada, acima da porta santa, uma frase, que ficava pregada ali, dizia assim, Fazei tudo o que Ele vos disser. Aquela, pequena frase, lá das bodas de Caná. Fazei tudo o que Ele vos disser. É isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós queremos, estando aqui na casa de Nossa Senhora, e saindo daqui com o nosso coração, compromissado com ela. Fazer o que o Seu Filho Jesus indica e diz. E as palavras dEle, para cada um de nós, meu querido irmão, minha querida irmã, elas não são fáceis. A palavra de Deus, deste final de semana, vem apresentar, cobrar de cada um de nós, exigir de cada um de nós, mas, portanto, coloca-se como uma obrigação, de cada cristão, batizado, sermos misericordiosos. Já começa, lá na primeira leitura. Quando nós ouvimos, ali, Davi que teve clemência, misericórdia, Ele poderia ter tirado a vida do rei. Mas, não foi isso que Ele fez. Diante do ungido do Senhor, Ele agiu com misericórdia. No Evangelho, nós vemos uma continuação do sermão da planície. Daquele da semana passada, quando Jesus e os discípulos desceram da montanha, e Ele se colocou numa planície com os discípulos, e começou a falar várias coisas. Os discípulos, eles não estavam compreendendo muito bem. Jesus dizendo para eles, olha, bem-aventurados. Vocês se lembram, o sermão das bem-aventuranças? Quando Jesus fala de bem-aventurados os simples, os humildes, de coração. E hoje Jesus continua, falando, e inicia o Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã. Que desafio! Amai os vossos inimigos. Mas, como é difícil. Vivemos num mundo de tantos desencontros. Eu estava assim, durante que o diácono proclamava o Evangelho. Eu estava aqui, me recordando. Essa tragédia em Petrópolis, ela não foi por essa situação de falta de amor aos amigos ou inimigos. Essa não foi. Nós rezamos essa Eucaristia, na intenção de todos os falecidos. 150 irmãos e irmãs, por enquanto, que foram encontrados nesta situação tão difícil, desta tragédia natural. Mas, no final da semana passada, eu fiquei assim, um bocado triste, né? De repente, o meu time perdeu, passado ou retrasada, perdeu o título lá no exterior. Aí, vocês já sabem qual time que é, né? Mas, de repente, brigas. Aí, um provoca o outro, o outro vai lá e atira. No interior de São Paulo, o outro vai dar um muro. Espanca o advogado lá, ele perde a vida. O que é que significa, meu querido irmão, minha querida irmã, nestas situações de violência, só dei dois exemplos, porque eu me lembrei aqui, durante a proclamação do Evangelho. Mas, nestas situações, nós nos perguntamos, e diante de tantas outras, que, de repente, a gente, com certeza, vai ter exemplos aqui, poderíamos estar trazendo, e você se recorda, e se lembra, de outras situações tantas, a nossa pergunta, o que é que significa, misericórdia? O que significa, amai os vossos inimigos? Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavrinha, misericórdia, ela é uma palavrinha latina, que significa, dar o coração aos miseráveis. Foi exatamente isso, que Jesus fez conosco. Do alto da cruz, Ele, Deus, cheio de poder, o que é que Ele fez? Revidou, com armas, Ele revidou, com violência, com a força do seu braço, muito pelo contrário, com seus braços abertos, Ele deu a sua vida, pelos algózes, e nós não dizemos, que são aqueles soldados romanos, ou foram eles, todos nós, pecadores que somos, Ele morreu pela nossa salvação, dando, dando a vida por nós, que somos tão fracos, tão frágeis, tão miseráveis, deu o coração, pelos miseráveis. E neste sermão da planície, Ele continua, evangelizando, Ele continua, convidando, aos discípulos dEle, que somos todos nós, nos dias de hoje, convidando, a conversão, a viver a partir do coração, de Deus, o coração de Deus, que é, misericordioso, que se oferece, compassivo, que caminha conosco, que compreende, as nossas fraquezas, misérias humanas, que tem paciência, dá sempre uma nova chance, que nos perdoa, dos nossos pecados, que é solidário, às nossas dores, às nossas dificuldades, às nossas necessidades, Ele nos convida, este Jesus de bondade, meu querido irmão, minha querida irmã, a que sejamos, a que sejamos, verdadeiros, seguidores, daquilo que Ele, nos ensina, presenças, extensivas, do amor, do Pai do céu, no mundo, na história, e é por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que todos os anos, nós vamos repetindo, a nossa Romaria, de terço dos homens, é por isso, que rezamos, continuando, o nosso terço, a nossa devoção, lá dentro, da nossa comunidade, é por isso, que realizamos, a Romaria, da juventude, sempre aqui, na casa, de Nossa Senhora Aparecida, mas continuamos, com os nossos encontros, lá na nossa vida, de comunidade, porquê? Como diz o ditado, que conhecemos já, há um bom tempo, água mole, em pedra dura, tanto bate, até que fura, devagarzinho, a cada encontro, a cada terço, rezando, a palavra de Deus, o Evangelho, vai batendo, em nossa mente, em nosso coração, transformando, a nossa vida, e a nossa consciência, vai se abrindo, a esta necessidade, que temos, de gestarmos, um mundo, mais justo, mais humano, um mundo, mais fraterno, mais amorizado, um mundo, onde haja, verdadeiramente, a misericórdia, sendo praticada, não somente, falada, ah, eu amo, eu me considero, misericordioso, mas de repente, no dia a dia, que se vive, não pratica nada, não, enquanto cristãos, que somos, filhos, amados, de Deus, de Nossa Senhora, Aparecida, nós, construímos, com nossas palavras, gestos, atitudes, um mundo, que seja, mais justo, mais humano, mais fraterno, por isso, nós pedimos, Mãe de Misericórdia, Senhora Aparecida, Ajudai-nos, para que esta nossa visita, que há a vossa casa, nossa casa, ela seja, bastante proveitosa, que o nosso coração, se abra, ao amor, sem medidas, que tenhamos, cada vez mais, carinho, ternura, bondade, paciência, em nossas relações, que sejamos, irmãos e irmãs, de diálogo, de compreensão, aqueles que vivem, o que o vosso Filho, nos ensina, a misericórdia, amém, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, padeceu, sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão, dos mortos, ressuscitou, ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado, à direita, de Deus Pai, Todo-Poderoso, dom de ar, de vir julgar, os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Obedientes à palavra que ouvimos, apresentemos ao Senhor, Deus da vida, nossa súplica confiante, nós iremos dizer a cada prece, por vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor, todos, por vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor, Fazei que vossa igreja, manifestante ao mundo, manifeste ao mundo, a grandeza e a beleza do amor gratuito, que é fonte de perdão, de vida e de esperança, nós vos suplicamos Senhor, por vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor, fortalecei e inspirai os ministros, de vossa igreja, na ação missionária, no cuidado pastoral, e no serviço sincero, a favor da vida, e da dignidade, dos mais abandonados, nós vos suplicamos Senhor, por vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor, favorecei com vossa graça, aqueles que labutam, contra a discriminação, e a divisão em nossa sociedade, e comunidade, nós vos suplicamos Senhor, por vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor, dai-nos a coragem necessária, para rompermos os laços, que geram o desamor, a injustiça e opressão, nós vos suplicamos Senhor, por vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor, acolhei Deus de bondade, a vida de cada irmão, de cada irmã, falecido em Petrópolis, consolai o coração, dos seus familiares, amigos, pessoas queridas, que perderam os seus entes, aqueles que sofrem, toda esta tragédia, destas intempéries, destas intempéries, acolhei também, em vossa bondade, e misericórdia, todos os falecidos, deste tempo de pandemia, quantos irmãos e irmãs, perderam as suas vidas, e nós colocamos, nesta prece Senhor, Senhor, obrigado, por nos ouvir, diz e acolher, diz, em nossas preces, esperamos alcançar, a vossa graça, e vossa misericórdia, por Cristo, vosso Filho, que convosco, vive e reina, para sempre, Amém, liturgia e eucarística, partilhar, e agradecer, sobre o altar do Senhor, ofertamos, pão e vinho, e neste ofertório, queremos também, ofertar a nossa vida, os nossos dons, a nossa Romaria, neste domingo, neste gesto simples, você aqui no santuário, é convidado, a também, a nos ajudar, fazendo o seu ofertório, nos cofres, ao longo dos corredores, você aí em casa, também pode fazer, a sua oferta, através do telefone, da casa da mãe, 0300 10 12 10, se chegamos até você, é porque você, cuida da gente, Deus lhe pague, pela sua generosidade, na alegria, de ofertar, cantemos, bendito seja, Deus Pai, do universo criador, pelo pão, que nós recebemos, foi de graça, foi de graça, e com amor, o homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica, os dons, que nós vamos repartir, bendito seja, seja Deus Pai, do universo criador, pelo vinho, que nós recebemos, foi de graça, e com amor, o homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica, os dons, que nós vamos repartir, Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja, Oremos, ao celebrar, com reverência, vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos, em vossa honra, sejam úteis, a nossa salvação, por Cristo nosso Senhor, Amém, o Senhor esteja, convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração, está em Deus, Demos graças ao Senhor nosso Deus, É nosso dever e nossa salvação, Na verdade é justo e necessário, É nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, Quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho, e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado, Vossa igreja, reunida pela unidade da trindade, é para o mundo, o corpo de Cristo, e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria, Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz, santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra, proclamam vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, na verdade, ó Pai vosso e santo, e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas, o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso, santificai, nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos, e comei, isto, é o meu corpo, que será entregue, por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos, e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Anunciamos Senhor a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, Vinde Senhor Jesus, Celebrando, pois, a memória da morte, e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos, de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos, que participando do corpo, e sangue de Cristo, sejamos reunidos, pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós, um só corpo, e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente, pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, e todos os ministros, do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, dos nossos irmãos, e irmãs, que morreram, na esperança, da ressurreição. E de todos os que partiram, desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade, de todos nós, e dai-nos participar, da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora Aparecida, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo, vos serviram, a fim de vos louvarmos, e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. concedem-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo, e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 Rezemos como Jesus nos ensinou, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede, como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Momento da Sagrada Comunhão. O Senhor vem a nós na Eucaristia, para permanecer conosco. Você aqui no Santuário, que vai comungar. Pedimos a gentileza que você possa comungar, diante do Ministro. Você aí em casa rezando conosco, faça sua comunhão espiritual. Cantemos. A Mãe. A Mãe. Amém. Pela alegria que as crianças têm a mão, eu rendo graças ao meu Pai, que se compraz, e assim me pede para abrir meu coração. Toma e comei, toma e bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustenta aí os que se doam por o mundo, irmão. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelos suor dos que mais lutam pelo pão. Eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Toma e comei, toma e bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustenta aí os que se doam por o mundo, irmão. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustenta aí os que mais lutam pelo pão. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustenta aí os que mais lutam pelo pão. Eu rendo graças ao meu Pai, que vem nutrir, e assim me pede para abrir meu coração. Toma e comei, toma e bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustenta aí os que se doam por o mundo, irmão. Oremos, irmãos e irmãs, ó Deus todo poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento, por Cristo nosso Senhor, amém. Maria, nossa companheira, a ela sempre nos pedimos, para que esteja presente na nossa vida. E neste momento, queremos renovar a nossa consagração, a rainha e padroeira do nosso Brasil. Com as mãos estendidas, para a imagem da Senhora Aparecida, aqui no altar, juntos, vamos renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Cantemos pedindo a bênção, acenando para Nossa Senhora. Daí-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, O Senhor esteja a convosco, Ele está no meio de nós, Sob a intercessão de Nossa Querida Mãe Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, glorificai o Senhor com vossas vidas, idem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, e agora nossas palmas, a Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os Romeiros de Nossa Senhora! A você que rezou conosco, através do portal, do aplicativo Aparecida ao Vivo, nosso muito obrigado, continue rezando conosco, continue acompanhando a nossa alegre programação, cantemos nosso canto final. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto, santo cor de anil, guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.